Dia 16 de outubro foi o dia mundial do pão, um dos alimentos mais antigos da história que está nas mesas das famílias diariamente no mundo inteiro. E por isso nós fomos até Picada Café conhecer uma produtora que mantém a tradição na produção de pão caseiro com fermentação natural há muitas gerações. Nós vamos ver como ela faz esse pão, que só é possível fazer quem possui esse fermento que está na receita. Fazer pão é um costume de muitas gerações, mas com a vida agitada e corrida que a gente leva hoje em dia, muitos desses costumes acabaram se perdendo com o tempo. Por isso a gente veio hoje aqui até a casa da dona Irmgar juntamente com a Elisete, extensionista da Ematera aqui do município de Picada Café, para resgatar uma receita centenária que vem de muitas gerações. Elisete, conta pra gente um pouquinho aí dessa história. Então com esse propósito sempre de produzir o nosso próprio alimento, é que nós descobrimos aqui com a dona Irmgar uma maneira mágica de fazer um pão e que a gente costuma dizer que praticamente não se faz mais em função dos tempos modernos, que preferem talvez buscar o pão na padaria ou talvez buscar um preparo pronto, né dona Irmgar, que hoje várias marcas fazem. Então aqui a gente vai aprender hoje com a dona Irmgar uma maneira muito antiga de fazer um pão caseiro com fermentação própria, natural, né dona Irmgar. E a dona Irmgar tem 81 anos e ela nos conta que essa receita vem de muitas gerações na família, né? Como é que é? Sim, de muitas gerações, né? Desde minha avó que eu conheço, né? Quando ela era jovem, ela já usava esse fermento, depois passou para os filhos dela, né? E depois, para os netos, eu conheci minha avó até os 19 anos. E aí então eu aprendi com ela e com minha mãe também, que continuou após isso. E aí também eu, com 20 anos eu casei e a partir dali eu mesma fiz. É um pouquinho mais demorado de fazer, né dona Irmgar? Quanto tempo mais ou menos para fazer? Um dia inteiro. Um dia inteiro? Um dia inteiro, sim. Essa aqui eu fiz hoje de manhã às 8 horas. É uma massa que equivale a 4 pães, desse formato aqui. São 4 pães que eu faço todas, toda vez, né? E a senhora faz esse pão toda semana? Tem que fazer, porque senão ela, esse aqui estraga. Tem que fazer por causa do fermento? Por causa do fermento tem que fazer tudo isso. Senão o fermento perde a força. Ele perde a força, ele preteia por baixo, por causa que perde a umidade, não? Então ele preteia e se ele está preto ele não reage mais. Então cada receita que a senhora faz, cada pão que a senhora faz, a senhora reserva uma parte? Reserva uma partecinha para botar mais farinha de milho, amassar e fazer aquela polinha. E essa porção que a senhora reserva, então, vai ser usada como fermento na próxima fornada. Então é sempre uma vai para a outra. E aí, então, é o jeito de fazer. Ah, vocês querem fazer esse pão? Eu vou ter que fazer esse fermento ali para vocês. Tem que ter uma muda do fermento, né? É uma muda, né? É verdade. Então vamos aprender a fazer, então, esse pão caseiro com fermentação natural. Vamos lá? Vamos pegar a nossa mistura de aipim e batata doce. Vamos colocar numa bacia maior. Vamos acrescentar a nossa massa, o nosso fermento, a água tem que ser morninha, não pode ser muito quente. Agora vamos acrescentar a nossa farinha. Como eu uso dois tipos, eu faço o seguinte. Para cada pão desse aqui, eu uso assim um pires pela metade. Agora até essa farinha. Essa pode sair agora, então vem essa aqui. Qual é a diferença das farinhas? Essa ali fica muito soltinha, o pão. Depois eu faço a massa igual como eu faço com qualquer farinha, só que são marcas diferentes. Esse aqui, então, vamos colocar mais. Agora a massa só falta o sal, só o sal. Aí então para os quatro pães, eu costumo usar assim um punhado e mais um pouquinho. Agora só água. Água morna. Água morna. Pode ser um pouquinho assim para o morno, não quente, não quente, porque aí queima. Nunca exagerar, não, eu vou botar água o suficiente. Então tem que botar a medida que vai mexendo. Vai colocando aos poucos. Tudo isso são particularidades que, pelo menos, eu faço, né? Sim, vocês vão ver a que ponto deve chegar. Prontinho, agora ela só vai... Prontinho, agora ela só vai... Ser tampada. Quanto tempo vai crescer na bacia? De quatro a cinco horas, dependendo do calor, né? No verão vai um pouquinho mais de cheiro, né? Porque no inverno eu coloco ele perto do fogão e tem uma lenha lá dentro que está quentinha, né? Então ele chega a quatro, cinco horas, aí para os meus quatro pães ele vai encher, ele vai começar a chupir. Aí então é hora, às vezes tudo mais, às vezes tudo menos, né? Isso não tem assim uma coisa exata, né? E aí então eu undo as formas e pego a bacia assim e vou colocando nas quatro formas. Depois que eu coloquei os quatro pães nas formas, eu deixo um restinho aqui, mais ou menos... Isto aqui. Aí então eu pego... Pode pegar porque que cruda vai junto, né? Ó, coloco mais farinha de milho. Este vai ser o fermento. O começo da nova fornada? Da nova, da nova fornada de pães. Eu corto ela aqui no meu armário, dentro de um outro recipiente e aqui ele vai ficar assim até a próxima fornada. Pode durar cinco dias, quatro dias, cinco dias, seis até sete, mas é muito provável que durante o verão ele já esteja num ponto extremo. Olha que demais esse resgate histórico da dona Irmgar, que mantém essa receita há tantos anos. E como vimos na reportagem, dessa vez nós não quantificamos a receita, pois ela faz a receita sem as quantidades exatas, só no olho, como a gente costuma dizer. E além disso, a receita só é possível fazer quem tem o fermento que ela utiliza. Fica então o registro dessa tradição. Fica então.